Sempre te olhei como vidro sob as estrelas do céu Teu rosto de olhar sem sentido de baixo do seu chapéu E o teu rosto de fantástico ganhado de chuva Ai lento, sempre vazio de baixo e do fio calor e do vento Guardião de palha e galho, braços abertos de Cristo Espantar era um trabalho que eu jamais tinha visto Gravata vermelha e amarela, mas ele diz como não Balançando o feito vela de mar Pediria tudo o que eu pedi contigo Foi saber ter solidão Teu silêncio, meu amigo Vai no meu coração Teu silêncio, meu amigo Teu silêncio, meu amigo